E aí E aí Lojas Leves informa a hora certa Doze horas e trinta minutos O programa a seguir É uma produção Independente Fique ligado Está entrando no ar O programa Horinhas com Deus Um programa da Igreja Evangelica Luterana Do Brasil Sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu Emanuel da Solidez Cristo Redentor do Faxinal E São Paulo de Capão Bonito Música Me mostra o caminho Senhor me guia Mostra a tua verdade Me ensina Tu és o Deus Também é a salvação Por ti eu espero Todo dia Me faz ouvir Do teu amor Pela manhã Pois em ti eu confio Me ensino o caminho Que devo seguir Pois a ti levanto Me mostra o caminho Senhor me guia Mostra a tua verdade Me ensina Tu és o Deus Na minha salvação Por ti eu espero Todo dia Me ensina Me ensina A fazer tua vontade Pois tu és o meu Deus Me guia com o teu Espírito Pois a ti levanto Minha alma Minha alma Me mostra o caminho Senhor me guia Mostra a tua verdade Me ensina Tu és o Deus Também é a salvação Por ti eu espero Todo dia Olá queridos amigos do programa Horinhas com Deus É uma satisfação mais uma vez poder estar com vocês neste momento em que meditamos na palavra do bondoso Deus Uma saudação a todos que nos ouvem através das ondas de rádio e também o pessoal que nos acompanha através da página do Facebook aqui da Rádio Cultura Começamos este nosso momento trazendo a palavra do nosso bondoso Deus que está registrada no Salmo 145 os versículos 1 até o versículo 9 meu Deus meu Deus e meu rei eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti todos os dias te darei graças e sempre te louvarei o Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores quem pode compreender a sua grandeza ó Deus cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito e todos louvarão os teus atos poderosos eles falarão da tua glória e da tua majestade e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes falarão dos teus atos poderosos e anunciarei a tua grandeza falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão ele demora em ficar irado e tem sempre muito amor o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas destacamos ainda este versículo versículo 9 do Salmo 145 o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas o Senhor Deus é bom este é o título hoje do nosso momento devocional Deus é bom parece tão banal dizer isso mas vamos pensar além de banalidades temos por banal aquilo que de tão coiqueiro julgamos indigno de atenção mesmo aquilo que é importante para nós pode se tornar banal um gesto de carinho pode se tornar banal se não mais tocar o coração uma palavra pode se tornar banal se os lábios ou os ouvidos se tornarem desatentos mesmo o Deus em que eu creio pode se tornar banal para mim se eu me esquecer de que ele é bom olhe para o lugar onde você está talvez você esteja só ou talvez se sinta só talvez esteja cercado de alegria ou quem sabe cercado de preocupações nós podemos estar cercados de dúvidas ou mesmo cheio de incertezas em toda inconstância que encontramos em nosso viver a palavra de Deus continua mesmo e nos fala de um Deus que continua sendo o mesmo isto é continua sendo bom é isso que lemos no salmo 145 versículo 9 o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas a bondade constante de Deus em nós se mostra em nossa vida Deus nos faz viver em gratidão ele nos leva a louvar a meditar a falar e cantar Deus é bondoso com você também o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor assim como o versículo 8 do salmo lido hoje bondoso ele nos amou a ponto de enviar Jesus seu filho para morrer por nós e nos livrar da condenação ao inferno não pense nisso com banalidade e sim como o amor de alguém que lhe quer bem o amor de Deus amados salvos nos juntamos ao salmista dizendo todos os dias te darei graças e sempre te louvarei queremos nos dirigir ao nosso Deus em oração querido e bondoso Deus eu sei que muitas vezes me deixo levar por banalidades peço humildemente que tu me faças olhar para o teu amor não com banalidade e sim com bondade em nome de Jesus amém apesar de toda nossa fraqueza e do nosso pecado Cristo com grande amor por nós tornou-se culpado que o lar eterno deu como o perdão com a palavra nos motiva a agir dentro do seu querer ser forte e agir rebate o perdão de Deus rebate o perdão de Deus falando da salvação falando da salvação viveu em comunhão ser forte e agir levando o seu amor a todos que encontrar vivendo em louvor veio ao mundo a esperança de Israel Deus a nós tanto amor que o lar eterno deu como o perdão com a palavra nos motiva a agir dentro do seu querer ser forte e agir levando o seu amor levando o seu amor a todos que encontrar a todos que encontrar vivendo em louvor trazemos aqui também os avisos de nossas congregações e paróquias lembrando que desde o dia 3 até o dia de hoje dia 5 então acontece o concílio nacional de pastores em Bento Gonçalves Rio Grande do Sul que Deus conduza e também traga todos de volta a insegurança no seu retorno os nossos queridos pastores também aqui lembramos então da programação da paróquia São João na sexta-feira dia 6 às 18 horas pré-confirmandos na São João às 19 horas e 30 minutos instrução de adultos na São João no sábado dia 7 às 14 horas culto na cochila dos piegas às 14 horas e 30 minutos jumiluca na São João às 17 horas culto na glória e às 20 horas juluca no domingo dia 8 às 9 horas culto na São João e às 10 horas e 30 minutos culto no passo do Valadão na programação então da paróquia Cristo Redentor na sexta-feira reunião dos jovens na congregação São Pedro da Florida 1 às 20 horas no sábado dia 7 às 9 horas congresso paroquial da escola bíblica às 9 horas na congregação São Mateus do Pantanoso o tema então a presença de Deus no sofrimento o lema antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos palavra então de Jó capítulo 42 versículo 5 e no domingo ainda dia 8 culto na congregação São Pedro da Florida 1 às 9 horas da paróquia Emanuel na sexta-feira dia 6 reunião das servas na congregação Concórdia das Três Pontes às 14 horas também na sexta-feira reunião dos leigos na congregação Concórdia das Três Pontes às 19 horas e 30 minutos no sábado dia 7 reunião paroquial das professoras de escola dominical na congregação Redenção de Manuel do Rigo às 9 horas e 30 minutos reunião das servas na congregação São Pedro do Canso Velho às 14 horas culto na congregação Redenção de Manuel do Rigo às 16 horas e também o culto na congregação Redentor de Solidez às 17 horas e 30 minutos e logo após o Mocotó promovido pelo Departamento de Leigos da congregação Redentor desde já todos convidados para este momento no domingo dia 8 culto na congregação Trindade do Alto Alegre às 9 horas e 30 minutos com o culto de ação de graças pelo passamento de Elmiro Hattke seriam estes os nossos avisos que o bondoso Deus guarde e proteja a todos especialmente os pastores de todo o Brasil que estão voltando então para as suas congregações para as suas paróquias que Deus conduz e guarde a cada um também no retorno que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa semana e um bom dia no Senhor por causa do teu amor Senhor venho aqui derramo meu coração diante de ti conheço meus erros eu sou pecador renova minha alma te louvarei a Senhor por toda minha vida te rendirei pois me das graças sem medida eu quero eu quero servir te ensino a te amar a felicidade em ti procurar em tua presença a paz encontrei te amo te louvarei pois tu és meu rei te louvarei oh Senhor por toda minha vida te bendirei pois me das graças sem medida te louvarei oh Senhor por toda minha vida te bendirei pois me das graças sem medida te te me das graças sem medida te te bendirei amém 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 ricamente.